Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica eletrônica. Olha essa, uma cervejaria do Rio de Janeiro ligada ao grupo Petrópolis deixou de pagar o ICMS ao Estado durante três anos e hoje tem uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tem que pagar, está na justiça o negócio. O detalhe é que a empresa está propondo esticar um pouquinho o prazo de pagamento. É, só 2 mil anos, 2 mil anos. A quitação final seria só no ano 4.105. Gente do céu, tem que ter muita cara de pau para fazer uma proposta dessa, né? Já imaginou? 24 mil parcelas, o tamanho do carnê. Bom, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, está analisando essa situação. Duvido muito que vá concordar, né? Deve ter uma outra forma de cobrar essa dívida aí. Mas eu fico imaginando, a pessoa precisa comprar uma casa, um carro, algo assim de alto valor e de repente, se fosse possível parcelar em 2 mil anos, né? Nossa, suaves, suaves prestações. Uma dívida a perder de vista. O carro já virou sucata, já não existe mais. O dono do carro já morreu. Quem é que ficou com a dívida? O tataraneto está pagando e não vai conseguir quitar até o final. O Brasil, às vezes, é uma piada. Então, é o seguinte. Tome cuidado agora que você vai comprar coisas no Natal aí, presentes para a família, né? A maioria não vai. A maioria vai dar uma lembrancinha. Mas se você for comprar alguma coisa de valor, tome cuidado. Não se enrole com dívida. Não fique inadimplente. Tente pagar à vista com desconto. Se não der, faz uma apresentação aí duas, três vezes. Mas não se enrole. Porque depois, meu amigo... Que cara de pau dos caras, hein? Dívida a perder de vista. Voltaremos na próxima crônica.